O que forçou o fechamento de todas as operações no aeroporto da China? Solta a vinheta! Já se inscreveu e deixou o like? Não deixe de dar o like que só assim o YouTube recomenda meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. O que aconteceu não virou uma chat está aqui no canal Notícias Alienígenas. E hoje é um caso muito interessante que ocorreu na China, quando o fenômeno aéreo fechou as operações do aeroporto de Xiaoxan, na cidade de Hengizu. Era uma quarta-feira, 7 de julho de 2010. Por volta das 9 horas da noite, um fenômeno aéreo ficou sobre o aeroporto de Xiaoxan, paralisando todas as operações de pousos e decolagens. Os voos que vinham para pouso foram desviados para outros aeroportos próximos. Foram 18 voos cancelados e 2 horas de interrupção nas operações. O que realmente ocasionou esta interrupção? O que era o tal fenômeno? Vários moradores próximo ao aeroporto e da cidade fizeram fotos de ângulos diferentes do mesmo objeto, que parecia parte de uma fuselagem de avião, só que estava parada no céu, toda iluminada e com um facho de luz branco focado para baixo. E não demorou muito, a turma do acobertamento já se fez presente, dizendo que a foto que o morador tirou era de um avião e não de um OVNI. Ora, se era um avião, por que se fechou o aeroporto? Não é lá que eles pousam? As autoridades locais deram declarações à imprensa sobre o fato. Eles disseram que estão investigando o caso, e por enquanto não tem nenhuma explicação a ser dada. E a origem de tal objeto continua desconhecida. Um porta-voz da aviação civil da China com a sigla de CAAC confirmou à rede de TV ABC News que o caso está sob investigação, mas se recusou a dar mais detalhes. Cinco investigadores de Beijing UFO Research Society e de Shanghai UFO Investigative Research Center viajaram para Hangzhou para estudar o fenômeno. Eles disseram que tem vários lugares para visitar, e um deles é o aeroporto de Shaoxan. O diretor do Centro de Pesquisa Investigativa de Xangai, o Sr. Lo Jin Hong, falou em entrevista à ABC News. Não posso dar uma opinião sobre este caso porque ainda não coletamos todos os documentos e dados relevantes. Um dia após o avistamento, o jornal local China Daily informou que as autoridades já tinham uma resposta para o tal objeto. Segue o artigo. Um objeto voador não identificado interrompeu o tráfego aéreo sobre Hangzhou, capital da província de Zhejiang, ao final da quarta-feira, 7 de julho. Disse o governo municipal. O aeroporto Shaoxan foi fechado depois que o OVNI foi detectado, próximo das 21 horas, e alguns voos foram redirecionados. Uma fonte disse ao China Daily, na quinta-feira, que as autoridades identificaram o OVNI, depois da investigação, mas não seria um momento apropriado para divulgar essa informação, porque há uma conexão militar com o fato, adicionando que uma explicação oficial deve ser dada na sexta-feira. Só que se passou mais de uma semana e nenhuma explicação oficial foi dada, ou seria, pois até hoje não tem nada sobre o caso vindo de fontes oficiais. Várias pessoas, como testemunhas, fotos, vídeo, aeroporto fechado por duas horas, 18 voos afetados e redirecionados, e tudo isso sem contar a mídia veiculando o assunto, o tempo todo ainda se tornando um caso internacional. Será que era só um avião como falar os que querem um acobertamento? Ou já que as autoridades militares estão envolvidas, e realmente eram OVNI, e eles não querem confirmar o fato? Este avistamento em Hangzhou ocorreu após uma série de casos anteriores de OVNIs, que foram vistos em várias províncias da China, como Hunan, Shandong e Jiangsu. E você, também acha que era um simples avião sobre o céu da China? Outra coisa tipo um OVNI, por exemplo? Deixe seu comentário e divulgue. Se gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu! E aí Amém.